Olá galera, aqui é o Tio Minaro, depois de dois anos aqui sem entrar no Watch Pokémon, estou voltando a jogar e graças ao Watch Pokémon Mobile, né, que foi lançado recentemente aí e eu pude baixar no meu celular, está rodando direitinho, dá para jogar muito bem, galera então, eu acho que, para quem for jogar, mano, eu recomendo muito que jogue pelo mobile porque está muito liso o jogo, mano, dá para jogar de boa a única coisa que não dá para fazer mesmo é jogar PVP, eu já tentei e, tipo, não dá tipo, o Bombermon também com essas setinhas aqui, tá ligado? é muito ruim de se jogar também mas fora isso, mano, dá para jogar de boa e, tipo, nem dá para perceber que é um jogo mobile e tal dá para fazer algumas adaptações também, a galera que joga aí Free Fire sabe que tem como colocar mouse e tal então, dá para jogar de boa, mano, se você quiser jogar, você pode vir jogar aqui, ó, tipo, é um mobile está no link da descrição, né, então quem quiser jogar, baixa aí e vem jogar com a gente e eu estou aqui de volta no canal, né, para gravar, não sei se está saindo a marca d'água nesse vídeo eu não sei, mano, esse é o meu primeiro vídeo, só quero ver como que vai ficar é... eu vou tentar editar ainda, mano, não sei se vai dar é... eu não sei realmente como que vai ser recebido esse meu vídeo porque... é... já faz dois anos que eu não posto nada no canal então a galera já deve ter esquecido de mim, já deve ter se desiscrito, né mas enfim... é... eu vou estar fazendo aqui a jornada, né, imitando o Breno ou... imitando... vou tentar imitar o Breno aqui, só que agora vai ser um... de Nubia Mito no mobile e eu espero que vocês gostem aí, mano, vou estar ensinando várias coisas aqui para quem quer aprender a jogar de mobile, para quem não sabe, tá ligado? então vai ser muito bom você ver os meus vídeos, porque... é... vai te ensinar bastante, beleza? e vocês podem me ensinar também, coisas que eu não souber aí, vocês podem me ensinar, tá bom? é isso ó, para começo de conversa eu estou aqui, né, vou ler o tutorial já, porque todo mundo já sabe como funciona não sei se eu estou lendo o tutorial, né, pelo amor de Deus, estou até gaguejando mas enfim... é... tem muitas coisas aqui que você pode fazer nesse jogo, por exemplo é... você pode ir em configurações aqui, pode ir em interface, mudar o tamanho da interface que você quiser, olha eu deixo bem pequena para ficar bem parecido com... com o PC e também dá mais dimensão, né, mano? do que a gente está vendo... vou deixar até menor aqui, mano porque algumas coisas não dá para ver, tá ligado? mas enfim e vamos lá, começar a nossa jornada isso aqui também, essa parte de baixo, essa barrinha de baixo aqui, olha azul dá para você adicionar os atalhos também, selecionar o objeto, pode selecionar uma pokebola, por exemplo pode definir texto, eu estava pensando em colocar teleporte para quando eu conseguir VIP e tal e vamos provar aqui para vocês que a gente consegue... mano, como é que sobe essa escada, velho? provar que a gente consegue... jogar... acho Pokémon no mobile, né? enfim, vamos falar aqui com o professor Cavalho, professor de casa você basta clicar no botão direito do mouse é, mas aí como que eu vou clicar no botão direito do mouse sendo que eu estou de mobile, velho? ah tá, pera, sai daí pô, meu Deus, como que faz isso? vamos lá isso, subimos aqui vamos escolher qual Pokémon a gente vai upar em Q, né? primeiro vamos tentar conseguir aquele... é... aquilo de sempre, né? que é tipo, upar nos odds e depois capturar... tentar capturar um gloom e tal eu vou pegar um Pokémon de fogo qual vocês escolhem, mano? ou vocês acham que eu vou escolher? eu vou escolher o Chinchah que eu gosto do Enfermeiro enfim, vamos começar enfim, galera, eu vou cortar aqui para quando acontecer algo de importante vocês podem ficar aí, beleza? voltamos aqui para dizer que a gente conseguiu o primeiro progresso, né? que foi capturar um Diglett deixa eu ver aqui, servidor hum, cadê, 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 cadê? você capturou um Diglett então nosso primeiro Pokémon aí vai ser um Diglett, mano e a gente vai aproveitar muito bem dele, né? não dá para ficar trocando de Pokémon rápido é só você clicar aqui na foto dos Pokémon aqui do lado e galera, se vocês quiserem um tutorial de como baixar o jogo de como criar conta porque eu sei que vai ter muita gente nova porque geralmente quando esses jogos de PC lançam para mobile a galera do mobile é um público completamente diferente, né? então vai entrar muita gente nova no game que não conhece então se vocês quiserem que eu ensine a baixar o jogo criar conta e tal eu ensino e ensino também como usar a interface porque se eu ficar fazendo esses tutoriais aqui vai demorar muito e o objetivo do vídeo não é esse, né? vendo eu progredir aqui no mobile então eu acho que é melhor que fique para um próximo vídeo, entendeu? mas é isso, galera eu vou tentar pegar o level 25 vou fazer a quest inicial para evoluir o nosso Tint Char depois de um tempo e essa vai ser a meta para o nosso primeiro vídeo aqui no canal beleza? é isso, até mais tarde, galera a gente está muito perto de pegar o level 25 para fazer a quest e eu vou aproveitar para ensinar para vocês como pegar loot e tal que é algo muito importante e esse tutorial dá para fazer porque é rapidinho, né? é o seguinte, você vai clicar duas vezes em cima do Pokémon quando ele está morto e vai só clicar uma vez para pegar o loot isso foi uma ideia muito genial que eu achei do ótimo Pokémon, mano simplificou demais, né? tipo, dá para você lootear, mano, de boa, velho está muito bom o jogo nesse quesito, né? então vamos lá fazer a quest inicial já pegamos o level 25 eu vou primeiro curá-la no CP e eu ensino para vocês o caminho para quem não sabe, né? para quem está iniciando aí quem vai baixar o mobile, então vai ser bom a gente está aqui no CP a gente vai ensinar aqui como fazer a quest inicial, né? aproveitar para fazer esse tutorial eu vou colocar o Pokémon aqui para fora tchintchar e vamos lá é para vocês que já sabem, né, mano? vou só pegar a Stone e depois eu acho que eu vou acabar o vídeo enfim, eu vou ver o que eu faço, mano mas olha, tem um Giglet aqui, mano antes não tinha, né? antigamente não tinha na minha época não tinha isso e mano, o bom de jogar no mobile, velho de gravar até no mobile é que eu posso ficar de boa na minha cama, em qualquer lugar falar do jeito que eu quiser, tá ligado? e essa é a minha voz original, mano para quem não sabe porque, tipo antigamente eu falava muito alto mas agora eu estou falando de boa agora enfim, você entra aqui, ó peraí, não sei se eu mostrei atrás dessa árvore aqui tem um lugar onde você entrar é só você ir para frente enfim, você clica na porta duas vezes, ela vai abrir e geralmente você tem que passar correndo aqui, mano porque os Pokémon vão te matar você vai trocando aí não dá para a gente acompanhar, tá ligado? porque aqui também tem muita gente upando, né? então é de boa você vai passando rápido esse aqui é o local mais perigoso, mano da Quest porque os Charme, né? eles matam muito rápido enfim, notificação, né, mano? não podia faltar tem um jogo de mobile mas enfim, chegamos aqui no final pegar Firestone vamos usar aqui e é isso temos uma Firestone agora vamos evoluir depois, né? quando a gente conseguir nível o nosso pinchar e é isso, galera deixei aí nos comentários o que vocês acharem do vídeo eu sei que vai ter marca d'água provavelmente a edição também não vai ser muito boa porque vai ser o primeiro vídeo que eu vou estar editando depois de muito tempo e vai ser no celular, mano então eu vou tentar achar algum gravador que não tenha marca d'água se não tiver eu vou comprar e também vou tentar achar um editor de vídeo que não tenha marca d'água e se não der eu vou comprar também claro, se o meu canal tiver engajamento ainda e... eu espero que tenha, né? mas acho que a galera não me esqueceu totalmente enfim é isso, galera até a próxima fui